Final do jogo, a equipe do Atlético conseguiu uma grande vitória, estamos aqui com o jogador do Atlético, Alicinho, autor do terceiro gol. Alicinho, e aí, como é que foi o jogo? E aí, que análise você faz do jogo em si? Bom, primeiro tempo do jogo foi um pouco difícil, né? Zero a zero, acabou o primeiro tempo aí. Estava esperando, aguardando, o professor colocou eu, dei a oportunidade, entrei, sofri dois pênaltis, fiz o meu gol, acho que ajudei a equipe, e acabamos saindo com a vitória aí de 4 a 0. Foi uma boa vitória e pensar no próximo jogo agora, descansar o domingo no próximo jogo. Não é à toa que a equipe do Atlético ocupa o segundo lugar na colocação do campeonato. Você acha que, a partir do que você viu hoje, a equipe vai ter espaço para melhorar mais ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Uma vitória é sempre importante, né? A vitória, ela ajuda o time, o time sai feliz, o time vem diferente com o domingo, diferente de uma derrota. Ainda mais uma vitória de 4 a 0. Acho que o grupo está fechando de novo, está virando uma equipe forte. Com certeza o Atlético vem para brigar pelo título, sim, sem dúvida. Com certeza. Está aí o jogador do Atlético, o Vindelo Licinho, final de jogo aqui. Meus parabéns, Licinho. Tudo de bom para você e para a sua equipe. Esporte Vale é com vocês, o Esporte Amador de São José dos Campos. Você só encontra aqui no www.esportvale.com.br. O Esporte Amador de São José dos Campos.